Olá, tudo bem? Bem-vindo! Eu sou Marcelo Muzilli, cirurgião dentista, técnico em prótese, com mestrado e doutorado em materiais dentários e espero vocês no sétimo congresso odontológico de Sorocaba, em macro-região. Estarei lá na sexta-feira agora, dia 10 de junho, dia 10 de junho, para falar um pouco sobre uma experiência clínica e laboratorial. Gostaria muito de agradecer o convite para estar aí, falando com vocês, e convidá-los, insistir para estar presentes nesse congresso, porque é muito importante a região participar e incentivar esse evento odontológico e educacional. Então todos nós temos que trocar informações, aprender, então temos que evoluir! Minha palestra é Anatomia e Inclusão com Harmonia, venha ver! Sétimo pós, 9 a 11 de junho, minha palestra é 10 dos 6, às 3 horas, na sala Sorocaba, não percam! Música